Olha gente, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação GEMI, não é isso? Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa acusada de tráfico de drogas e roubo de cargas em diversas cidades aqui do Nordeste. A ação com o apoio da Polícia Militar e Civil, nós vamos saber agora os detalhes. Vamos voltar à cidade de Campina Grande, que esta operação desencadeada hoje tirou muitos elementos perigosos de circulação. Mas com você, Gabriel, conta pra gente essa ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil nesta operação. Pois é, nós vamos atualizar informações a respeito dessa importante operação deflagrada na manhã desta quarta-feira aqui em Campina Grande. A operação que contou com a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Está aqui ao meu lado o delegado Elton Vinagre, que vai trazer mais informações pra gente a respeito desse caso. Delegado, qual o balanço dessa operação que une aí forças de segurança numa ação integrada? Foi uma operação conjunta com a Polícia Federal e a Polícia Militar. Estávamos investigando traficantes de entorpecentes que tinham ligações com assaltantes de carga e assaltantes de banco. E aí estivemos responsáveis pelo cumprimento de alguns mandados de prisão e busca aqui na cidade de Campina Grande. E outras equipes em outras cidades do estado próximo à Campina Grande. Essa organização criminosa, de acordo com o que nós apuramos, atuava aqui na Paraíba e também no vizinho do estado de Pernambuco, não é isso? Exatamente, exatamente. Aqui em Pernambuco. E é um desdobramento de uma outra operação, de um outro trabalho investigativo das polícias. Isso, exatamente. Foi uma operação que houve desdobramento de uma operação já realizada pela Polícia Federal e pela Polícia Civil também. E o nosso alvo em especial, ele já tinha participação também em outro assalto que teve aqui em Campina Grande, no shopping Partage, no furto que houve na agência da Caixa Econômica em 2018. A gente finaliza o mês de novembro com mais uma importante operação, como disse o início, integrando forças de segurança. Exatamente. É importante frisar isso. A gente continua trabalhando, continua investigando. As investigações avançam aqui, na DRACO principalmente, na Polícia Civil. Conseguimos apreensões nesses últimos meses, várias prisões, armas, drogas, explosivos e chamamos aí para trabalhar para a sociedade. Você falou aí da sociedade, como o cidadão pode ajudar a polícia, as forças de segurança do nosso Estado a elucidar crimes, a desmantelar organizações criminosas? Eu costumo dizer sempre que, devido à capilaridade da imprensa, o canal de vocês, é muito importante que a população ajude, a sociedade ajude a polícia, principalmente pelo canal do disco de denúncia. O sigilo é mantido da pessoa que faz a denúncia e, através desse canal, a gente conseguiu desdobrar diversas investigações, fazer diversas apreensões de traficantes, de assaltantes. Então, isso é muito importante. Obrigado pelas informações, delegado. Ainda a respeito dessa mega operação, como disse há pouco, contou com a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, os investigados responderão pelos seguintes crimes, tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e roubo de cargas, cujas penas somadas chegam a 20 anos de prisão. Nós voltamos com essas informações aí para o estúdio. Obrigado, Gabriel. Importante, viu? Trabalho hoje em conjunto com a Polícia Federal e a unificação da linguagem, né? Porque hoje as polícias, tanto o civil, militar, Polícia Federal, e o sistema penal também, Polícia Penal, tem tido um trabalho importante com o junto.